Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e deixe seu like e seu joinha. Uma informação antes é que a cantora Nayara Azevedo contou quais os ex-BBBs que ela fala quase diariamente e ela disse assim em suas redes sociais. Tenho contato bacana com algumas pessoas da edição, mas quase que é diariamente com a Carolina, Jesse, Nath e Vini. Está muito recente, todos trabalhando muito, colocando a vida em ordem, tentando entender esse furacão que é o Big Brother. Silvio Santos é um dos apresentadores mais queridos da TV brasileira. Após ele voltar na semana passada a Derlando, nos Estados Unidos, onde ele já iniciou as gravações de seu programa ou então programa Silvio Santos no SBT. Porém, no começo desta semana, o apresentador iria começar a gravar seu programa, mas foram adiadas para o dia 12 de maio. Isso por conta de Silvio Santos estava com sintomas de gripe e então ele precisou se afastar do SBT por alguns dias até se recuperar. Mas a previsão é que ele volte a gravar na próxima quinta-feira, caso ele já esteja melhor e com condições de gravar a atração. A assessoria da emissora confirmou a informação e disse que Silvio Santos está com sinais de resfriado e por isso teve que adiar as gravações de seu programa. E essas são as últimas informações de agora, voltaremos a qualquer momento.